Com a gente, ele que é uma simpatia, dentista, doutor Fernando Thay, pra gente falar de bruxismo. Mandem perguntas, arroba você bonita tv, até pra vocês, assim, talvez a gente não consiga identificar sozinho, precisamos aí, claro, de um diagnóstico do nosso profissional, mas vocês vão entender que é mais comum do que a gente imagina e que o perigo é grande. Então até o pessoal de casa entender, o que é o bruxismo? Carol, o bruxismo nada mais é do que o paciente muitas vezes está apertando o dente, como a gente chama de apertamento diurno ou noturno, tanto faz, tá? E também, quando o paciente rande os dentes e faz o barulho noturno, ele se torna, chama-se o bruxismo, que faz um barulho, lembra alguma coisa de bruxo, né? Então, por isso que de um lado a gente acaba formalizando essa parte do bruxismo propriamente dito, tá? Mas é um apertamento noturno, é o estresse que nós descarregamos sobre a nossa mordida, sobre a nossa oclusão, tá? E a Natália, que agora acabou de falar com a gente sobre nutrição, né? É, é, é. Excelentes dicas e, muito importante, a gente está mastigando muito bem. Ah, que é isso que está relacionado ao bruxismo. Exatamente. E aí, qual que é o grande problema que nós estamos encontrando? A maioria dos profissionais, infelizmente, hoje, tem tratado do bruxismo simplesmente o efeito do problema, mas não a causa. Ah! Por isso que, daqui a pouco a gente vai passar o videozinho, o pessoal ficou famoso usar placas. Uhum. Placas protetoras. Essas placas, Carol, podem ser placas acrílicas, tá? Que são rígidas, tá? Essas placas rígidas, tá? A princípio, aumenta a mordida do paciente, tendo, protegendo os dentes. Podemos também trabalhar com placas siliconadas, tá? Que são placas flexíveis, tá? E, com esporte, uma série de coisas, entraram também as placas de EVA. Ah! Essas placas de EVA, não que elas são especificamente para bruxismo, mas são placas protetoras para esporte, para boxe, para lutas de MMA, assim por diante, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte, a gente só caracteriza bruxismo se essa pessoa tiver esse desgaste ou ficar arranjando os dentes à noite? Ou se ela passa o dia fazendo isso? Tem pacientes nossos que chegam a passar hoje o dia fazendo isso. Você tá conversando com a pessoa, Carol, e o cara tá assim, ó. E fica raspando os dentes ou simplesmente comprimindo a mordida. E a primeira coisa é uma dor nessa região? Então, hoje, vamos dizer que tem os casos sintomáticos, onde o paciente sente dor, e existem os casos assintomáticos. O paciente apresenta o problema dos desgastes, do bruxismo, do apertamento, mas não apresenta as dores, tá? Então, por isso que hoje, talvez, se a gente coloque em 90%, 95% dos casos, nossos pacientes todos têm bruxismo ou apertamento. Algum tipo de problema de desgaste ele tem. E você, assim, quando o paciente tá lá e ele até se queixa dessa dor ou não, mas o que a gente nota? Que o dente vai diminuindo um pouquinho? Exatamente. Ele vai ficando meio lixadinho? É, aí que a gente começa a trabalhar um pouquinho pra análise do paciente como um todo, não somente como o dente em si, se ele quebrou, se ele fraturou, ou se aquilo possivelmente desgastou. Mas a gente, olha, por isso que eu trouxe todos esses modelos, porque tem vários tipos de mordida. Por exemplo, vamos começar com as mordidas defeituosas aqui, tá? Vamos pedir aqui pra colocar. E se nós colocarmos aqui a mordida desse paciente, por exemplo, tá? Perceba que ele não aparece os dentes inferiores. É verdade. Praticamente cobre todo o dente. E se a gente colocar de perfil, você pode perceber o ângulo do dente que ele tem, é um pouquinho elevado para trás. A gente chama de palatinizado. Mas também é um perfil de bruxismo. Sim, por quê? Porque esse tipo de mordida trava a mordida do paciente e o paciente começa a tentar comprimir a mordida no sentido de tentar desgastar para destravar, vamos dizer assim, a mordida. Fora que o paciente, nesse caso também, por exemplo, se a gente colocar aqui, ele existe ausências dentais, por exemplo, existe a... Vou colocar um pouquinho mais pra cá pra vocês poderem ver, ó. Por exemplo, do lado esquerdo, tá faltando um dente, tá? O ângulo dos dentes estão desalinhados pela falta do dente, tá? Então, tudo isso acaba acarretando uma alteração na sua oclusão, na sua mordida, na sua mastigação. E isso acaba causando, muitas vezes, o apertamento, o ranger dos dentes e o bruxismo. Gente, é um monte de coisa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar de outros sintomas que pode estar ligado, associado até enxaquecadores de cabeça. Com certeza. Vou deixar uma perguntinha do público já pra você, que estão chegando várias na tela. Quem escreveu pra gente? Lívia, obrigada. Minha filha de seis anos, range os dentes todas as noites. O que posso fazer para solucionar? Não dá pra fugir, as crianças também podem sofrer com problema, né? Com certeza, tá? Um dos motivos das crianças, muitas vezes, tá, também terem bruxismo, hoje, existe N fatores, tá? Mas, muitas vezes, sim, são fatores multifatoriais, tipo, estresse, excesso de trabalho, excesso de escola, excesso de cursos, assim por diante, né? Tá, ansiedade. É, os meus três filhos, por exemplo, eles faziam de manhã estudo, depois da tarde fazia natação, fazia judô, fazia violão, inglês, fazia escoteiro. É uma vida tão tumultuada, que gera um estresse tão grande, a gente não dá tempo pra criança respirar, tá? Porém, não é somente esse problema do estresse, mas também nas crianças, imagine que tá nascendo os dentes. A criança, até os seus seis meses, sete meses, ela é banguelinha, ela não tem dente. Imagine que começa a nascer o dente, ela fala, puxa, tá nascendo alguma coisa diferente na minha boca. E aí, ela começa a raspar um pouquinho pra ter a sensação do dente. Mas essa fase dos seis anos, que a gente... Vamos acompanhar. Agora, eu te pergunto, qual é a grande novidade pra esse tratamento de bruxismo? É, então, isso que eu queria mostrar pra você, Carol. O tratamento normal, tradicional, por exemplo, tá? O que que acontece com o paciente? Vamos pegar, por exemplo, esse caso, especificamente, tá? É um paciente onde ele tinha os dentes da frente afastados, tá? Ele tem um vão mais aberto, ó, dá pra ver? Esses vãozinhos nós chamamos de diastema, tá? E qual que é o grande problema desse paciente? Ele está sofrendo desgaste dos dentes, tá? E olhando por trás, tá? Vou colocar aqui um pouquinho pra câmera poder entrar por uma parte interna. Perceba que lá dentro, os dentes de trás praticamente tocam atrás dos dentes inferiores. Ou seja, tá? Com o passar dos anos, é uma pergunta muito simples, muito fácil, tá? Eu trouxe até um aparelhinho pra depois demonstrar, mas a mordida é parecida com uma tesoura. Existe o plano superior e existe o plano inferior. Quando nós mordemos, nós mordemos e nós fechamos através da articulação, que a gente chama de articulação temporomandibular. Sim. Se eu pegar o meu dedo e colocar na parte posterior dos meus dentes, eu mordo, eu vou fechar X. É. Se eu pegar o mesmo dedo e colocar na frente, eu vou fechar X menos 1 ou 2 milímetros. Ah. Porque a mordida, tá? De dentes do fundo, ou seja, a mordida dos dentes posteriores são os molares, ele é o segredo do problema hoje do bruxismo. Ah. Por quê? Com o passar dos anos, o seu dente desgasta, ele se mantém ou ele cresce, ele aumenta? Naturalmente, infelizmente, ele vai desgastando. Ele vai desgastando e vai diminuindo. E vai diminuindo, exatamente. E aí vai acontecendo isso com a mordida. E a mordida vai baixando, a pressão dos dentes da frente, tá? Pra gente poder pegar pela câmera. Imagine que você tá perdendo o apoio dos dentes posteriores, os dentes da frente começam a sofrer pressão. Tá. E essa pressão começa a angular os seus dentes pra frente. E o dente vai indo pra frente. Vai indo pra frente. E aí o seu vai começando a arranjar os dentes. Então, especificamente, por exemplo, esse caso que a gente tem hoje, uma novidade é a reabilitação dos pacientes através dos laminados de cerâmica, leitos de contato, mas não só agora, mas para a parte da frente dos dentes, mas para a parte de trás dos dentes. Olha que legal. A gente tem um videozinho, inclusive, que ilustra um pouco do que a gente tá contando do bruxismo. Vamos colocar na tela, você vai explicando e nós vamos mostrar o que que é. É, você pode ver a movimentação, ninguém morde, especificamente abrindo e fechando. Ele raspa o dente, ele tritura o alimento. Nessa trituração, vai tendo o desgaste. Esse desgaste, com nossos dentes de 18 anos, que nós tínhamos até o ano passado, né, Carol? Agora já tem um aninho de desgaste. E você vê que os dentes do fundo são o quê? O apoio. É verdade. O que que os dentistas fazem como tratamento? Ele trata o efeito do problema. Não a causa. Que é não a causa. Ele coloca uma placa, essa placa aumenta a mordida, protege os dentes de trás e de um lado alivia a pressão dos dentes. E os dentes da frente começam a parar de pegar. E alivia, só que ele fica com uma muleta. Ele fica com uma muleta, ele realmente não resolve o problema. Não que o tratamento da placa esteja errado, pelo contrário, Carol, ele é um tratamento correto, tá? Mas o que a gente tem que prestar atenção, porque, e aí, com os nossos pacientes, esses últimos 10, 15, 20 anos de tratamento que a gente tem tido, a gente tem percebido esses desgastes. E aí, o que que a gente pode fazer? E aí, em vez de colocar uma placa provisória, como nós temos colocado aqui, por exemplo, então a gente está fazendo placas definitivas. Esse é o conceito. Muito simples, muito fácil de fazer, tá? Porém, trabalhoso, mas com um bom diagnóstico. Entendi. E aí, essas definitivas seriam o quê? Os laminados. Os laminados. Resina, a gente pode falar? Não. A resina não teria uma resistência suficiente para você aguentar a carga mastigatória. Então, hoje, os laminados cerâmicos, as lentes de contato que ficaram tão famosas para colocar nos dentes anteriores, hoje estamos colocando nos dentes posteriores. Que interessante, Fernanda. E isso é fantástico. Olha só que legal. Alivia a pressão do paciente, é como se ele estivesse usando uma placa full time. E eu vou falar que eu conheço gente que usa o negocinho na boca, incomoda pra caramba pra dormir, né, pessoal? Com certeza. Não é um negócio tão tranquilo, tão gostoso pra dormir, que ótimo, noite de sono maravilhosa. Dá um estressinho e aí a pessoa acaba dormindo não tão bem. Então, eu entendo esse conceito, você está bastante interessante. E pra exemplificar rapidamente aqui, Carolzinho, esse é o caso do mesmo paciente, tá? Onde foi feito um enceramento, que a gente chama de enceramento de diagnóstico, isso aqui já é um modelo de trabalho, tá? E aí vocês vão perceber que neste modelo, foi acrescentado, no caso, cera, tá? Onde foi aplicado e foi reconstruído a parte anatômica do dente do paciente. Entendi. Tá? Fazendo essa reconstrução, o que vai acontecer agora? Quando a gente oclui, quando nós mordemos, aliviamos a pressão dos dentes da frente. É. E aí, o tratamento final desse paciente, repare que ali nós temos o diastema, o espaço, tá? O que aconteceu? O espaço foi reduzido. Aí. Verdade. E se você olhar para a parte posterior do modelo, tá? Então, aí, lá atrás, ali vai ter um vão maior, talvez, acho que, olhando por essa parte aqui, dá pra ver melhor, ó. Dá pra perceber que toda a pressão dos dentes da frente, inferiores, aliviou. Puxando. E isso alivia o problema. E é um tratamento definitivo, porque se você vai desgastando, você tem ali a recolocação, vai dar de algo que você tinha que perdeu, como em outras coisas. Isso faz todo sentido. Sentido. E aí, eu tenho os casos que eu trouxe, por exemplo, que esses casos são pacientes adultos, já, tá? Na terceira idade, onde, praticamente, se a gente olhar a mordida do paciente, tá? É a mordida mais perfeita e mais estável. Todos os dentes, você pode ver que eles estão preservados. Ele não tem o desgaste. Entendi. Aliviando, então, essa pressão, reconstruindo toda essa mordida, você alivia o tratamento e você começa a ficar isento do uso de uma placa. Ou usando uma placa, simplesmente, pra proteger esses laminados. Isso, pra, claro, pra que eles durem também. Durem mais tempo, tá? Mais tempo também. E aí, você volta com dente de 18 anos de idade. Olha que maravilha. Olha que bacana, gente. Vamos colocar uma perguntinha do público, então? Mas faz todo sentido. Gostei. Interessantíssimo. Regina, obrigada. Um beijo. É verdade que o cheiro do alho é um tratamento eficaz para o buchismo? Ó, é... Não coube falar de nada. Eu sei que o alho me faz muito bem pro coração, né, Carol? É, então, anti-inflamatório, né? É, então, anti-inflamatório, mas, talvez, com um fundamento anti-inflamatório, mas, assim, não conheço pesquisas que consigam falar que o alho, porventura, pode reduzir o estresse. Logicamente, o alívio do estresse, o alívio, né, de um lado, de você viver melhor, mastigar melhor, ter uma oclusão melhor, tá? Com certeza, vai te melhorar também sua condição de bruxismo, tá? Ah, isso é verdade, isso faz sentido. Com certeza. Gente, ele é muito querido, e o Fernando, ele é simpático assim mesmo. Imagina. O tempo todo, com esse sorrisão, com essa simpatia, já tá convidado a voltar. A gente já escolheu o tema, eu vou deixar surpresa pra vocês, porque é um assunto novidade da novidade da novidade, nunca ninguém mostrou, nós vamos mostrar aqui ao vivo a próxima vez que o Fernando voltar. Muito legal. E eu vou agradecer aqui ao www.quercenterbrasil.com.br Nas redes sociais a gente te encontra? Te encontra também. Arroba? Arroba. Fernandotai.com. Temos também, tem uma nova clínica chamada Inloco também, que a gente vai estar entendendo, em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Mas aí eu vou fazer o seguinte, quem então entrar no seu Insta, ela tem tudo. Com certeza, tá? E aí você já fica sabendo tudo. Pelo Face, pelo Insta, a gente vai estar respondendo todas as perguntas e todas as novidades que nós temos também que trazer pra vocês. Fernando Tais, sempre simpático demais e uma simpatia. Tchau. 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 Amém.